O atacante Pedro Gonçalves do Sporting fez os seguintes comentários Ainda é cedo para dizer quem tem vantagem O nosso artilheiro se refere após o empate contra o Feyenoord da Holanda Jogando muito bem, 0x0, a gente vem para decidir no nosso estádio Só que não é só isso, estamos também nas semifinais da Taça de Portugal Onde a gente vai encarar o Benfica, é jogo único, é mata-mata, é emoção de verdade E para quem não está sabendo, a gente está pulando, botando garra, simulando os jogos do Campeonato Português Porque estamos muito bem, obrigado, a 10 pontos do Estoril Praia E nesse momento, olha como o time está concentrado para mais um jogão Vale vaga na próxima fase da Europa League Só que nessa parada toda, teve jogo contra o Benfica na Liga Portuguesa A gente empata e abrimos de 10 para 11 pontos Rapaziada, está curtindo a série e está achando maneira demais Obrigado pelo feedback de sempre Chega metralhando o botão do like Isso ajuda a ter mais e mais episódios do Guerra E faz com que essa série seja mais e mais duradoura Então fortalece aí, ajuda o trampo, se inscreve se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram No Geração Gamer 2 e no 3 dos meus outros canais aqui no Youtube Tudo está na descrição E mais uma vez, desculpem pela voz, eu sigo gripado e essa voz de pato rouco Olha aí, vai bicar, mandou para o gol, defendeu o Gabigarra Um chute muito forte e a gente foi bem esperto para espalmar para o companheiro E não dar rebote nos pés do ataque adversário Vai ficar atento justamente a isso, a bola veio recuada, a gente bateu para frente Mas acabamos errando o passe O Pai Norte recuperou, o cara saiu livre e o Garra salvou Mais uma chegada, já é o segundo tempo Aí o ex-jogador do Curitiba, o Igor Paixão, brasileiro Toca no Raps, ele vem que vem Olha só, cruzamento na primeira trave Passou o nosso camisa 6 Tem bola na fogueira para o 10 Já pede o Garra, ele tocou bem, né? E agora sim eles recuam O Garra domina no peito E que categoria Bola enfiada, ele domina Rolou para o meio, o Gabigarra Pegamos essa E era difícil apesar de ter ido no meio A gente teve que correr para se posicionar, moleque 1x0 aqui, a gente está eliminado Tem mais uma chegada Vai dominando, batendo na trave E no rebote Ninguém marca, ninguém Ninguém, ninguém Uma alma viva ali para marcar, cara A gente vai caindo na Europa League Na reta final do jogo Uma traulitada na trave E olha só O mesmo cara que bateu pegou o rebote E eles vêm de novo Oi, 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 oi Que defesa Que defesa monumental do Gabigarra A gente faz o que dá para fazer Mas pelo que parece Já era, né? A vaca foi para o brejo O time foi tão bem lá na Holanda E acabou não jogando nada Aqui em Portugal Se não fosse o Garra Era para ser muito mais Que um simples 1x0 Embora lá na frente O Sporting briga Perde ela a fim de papo Já era, né? Eliminados na Champions E os eliminados na Europa League A verdade é que só nos resta Então a Taça de Portugal E o Campeonato Português Mas esse a gente está muito disparado Vencemos o Santa Clara Agora por 3x0 Seguimos muito longe na frente Estádio Rosel Valera É o estádio do Sporting Estamos contra o Benfica Nas semifinais da Taça de Portugal É a nossa chance de levantar um caneco nacional O primeiro caneco da história Da carreira do Gabigarra Semifinal já começa pegando fogo Olha a saída errada O passe errado do Benfica O Trincão está com ela O Giovani pediu O Trincão bate de longe Bola explode na trave E é uma bola muito perigosa Está ali o Paulo Bernardo Ele que bate E mandou Gabigarra encaixa Mas Benfica aí no finalzinho do primeiro tempo É o David Neres Ele gira, ele manda Que golaço Que golaço do Benfica Pelo amor de Deus Camisa 88 Gonçalo Ramos Aquele mesmo que botou o Cristiano Ronaldo no banco Na Copa de 2022 Que fez 5 gols Se eu não me engano Foi Fez uma chuva de gols Olha só o voleio que o cara manda Pelo amor de Deus Mais uma jogada David Neres Conseguiu ganhar Mandou Gonçalo Guedes Para ali no garra E aí rapaziada Cobrança de escanteio Reta final da partida Vamos lá Giovani Cabral Dominou Bateu Golaço Golaço Empatamos a partida Aos 82 minutos O Sporting não desistiu E a boa jogada ali Do domínio Com Giovani Cabral Soltou uma bomba No cantinho Tem o Benfica tentando Ainda Gonçalo Ramos Pelo amor de Deus Ele emendou ali quase Quase o cara mete Um golaço Também O segundo gol dele Foi quase um pênalti Ali na quina Da grande área Paulo Bernardo Vem para a bola Três minutos De acréscimo Levantamento Tira a defesa Do Sporting Mas tem sobra Aí com o brasileiro Gilberto Dele para o Horta Para fora Incrível Inacreditável Rapaziada E era o David Neres Que perdeu o gol A gente manda Para frente E vai acabando A partida Parece que vai ser Prorrogação Não sei se é Pênalti direto Mas só sei Que a gente Conseguiu Retuperar 1x0 Para eles É a prorrogação Mesmo Bola rolando Contra o Benfica Aí o Gabigarra Já pede essa Vamos tentar Botar o time Para atacar Tentar achar Os caras Desmarcados Mais Benfica Mais cruzamento Afasta Tira daí Tirou mal Deu de presente O Benfica Agradece O Benfica Vem de novo O juiz Não acaba O primeiro tempo Já era 105 Não tinha Acréscimo Mas já estamos Com 109 Vai chegar No 110 E os caras Estão ali segurando Nada de acabar O primeiro tempo Da prorrogação É no drama Vamos lá Juizão Que isso mano Pelo amor de Deus Vai acabar não Já tem 7 minutos Já tem 7 minutos De acréscimo Daqui a pouco Tem um segundo tempo Inteiro Com a bola Ali com o Benfica Foi lá para o meio Ele não acaba Ele está de sacanagem É a Konami A Konami nos atrapalhando O Gabigarra Monumental Essa defesa Com o joelho esquerdo Ou de repente Até a canela Mas a gente segura Eu vou te falar Uma parada Se a gente tomasse Esse gol Mano Eu ia ficar Muito nervoso Eu ia ficar pistola demais Ia perder o resto de voz Que eu estou tendo agora E o Benfica já Vem aí para o segundo tempo Da prorroga Seguindo na pressão Parece que a gente Empatou o jogo O time parou de jogar Bola recuada Para o Garra Ah bugou de novo Mano Bugou de novo Bola para a gente De graça O Garra não foi Em direção A bola Deixou ela morrer No escanteio E tem cruzamento Ali Tirando Zaga Boa Vamos respirar Vai acabar o jogo Vai acabar a partida Fim de papo Vamos para a disputa De pênaltis A danadinha Disputa de pênaltis Cobradores aí Bem parelhos Bem parecido Com o adversário Quem começa É o nosso time Bora ver Se a gente faz Um a zero E bota toda a responsa Para o time do Benfica Está aí o goleiro deles Será que o cara é bom É o Soria Vem Arthur 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 O Arthur Gomes Cobrança Mais do que perfeita Um a zero Só bora Rapaziada Agora é contigo Gabigarra Vem aí o Horta Ricardo Horta Deu uma fungada Mandou Ai Também tirou Garra da foto Segue empatado Adrian Vitor Outra fungada Também todo mundo Respira fundo Na hora da cobrança Boa garoto Boa Meu camisa 10 Goleirão deles Ainda foi na bola E olha o David Neres David Neres Vai 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 Vou pegar Vou pegar Nossa De novo Naquele canto Dois pênaltis Dois naquele cantinho É o Nuno Santos Terceira cobrança Do Sporting Vamos lá Nosso time aprendeu Bater pênalti Depois de duas disputas Anteriores Onde só um gol Foi feito A penúltima E a última A gente já foi bem E vamos nessa também No travessão Gonçalo Ramos Ele meteu aquele golaço Agora ele desperdiça Nos pênaltis E eu estou insistindo Naquele canto Vamos lá Meu camisa 20 Se pegar Acaba Se o Garra pegar A gente está na decisão É agora ou nunca Véi Sou muito mais Gabigarra Ele contra esse Nari Gudari Vai que é tua Garra Vou insistir Naquele canto De novo Mano Aí vem o Tarabit Vem para a cobrança Agarra Agarra Defende Pegamos Pegamos o pênalti decisivo A gente pulou Só naquele canto Não é possível Que os malucos Iam bater tudo no outro Estamos Na decisão Da taça E pode ser hoje O nosso primeiro título Na carreira Vamos encarar O Passos de Ferreira Que eliminou o Sporting Braga Por 2x0 E nas quartas de final Eles eliminaram o Porto É um time Que tá vindo muito forte Amistoso internacional 1x0 Para Senegal Assim como na vida real A gente perde Para os caras Mais um amistoso Contra outra Seleção africana E novamente 1x0 Dessa vez Para a Nigéria 29ª rodada 1x0 Para cima Do Moreirense Partida contra o Porto 1x0 Para a gente 2x0 Para cima Do Vitória De Guimarães E olha só A partida Empate Contra o Passos Ferreira Que é o nosso Adversário Da decisão Da taça De Portugal Mas esse era Da Liga De Portugal Já estamos Então com o título Garantido Rapaziada 2x0 Para o Estoril A gente é derrotado Mas já tem o Garra Comemorando o título Da Liga Portuguesa E já tem informação Que ele Nossa mano O Garra pode estar Indo para o Liverpool É o que está dizendo O jornal inglês E os portugueses Também estão comentando Só vamos rapaziada Estádio José Alvaredo Olha só a conversa Aí no vestiário Galera focada O Garra também Camisa 8 É quem manda o papo reto Jogo único É o nosso Primeiro título A Liga de Portugal Já está garantida Como o primeiro caneco Mas vamos ganhar esse Porque esse A gente jogou Do início ao fim Já tem bola lançada O maluco ali Já preparava o chute A zaga corta bem Mas volta Com o Passos Ferreira Vai mandar para a área Olha o Murilo Preperiu o toque curto Dijalou Então chuta Volta no Marconi Ivan Marconi Abre jogada Pires Murilo Passos Ferreira Vem chegando E o Garra Encaixa essa Ele agarra Ih Olha quem está Para cobrança rapaziada Gabi Garra Dá para mandar direta Vamos lá Novo Rogério Senne Novo Rogério Senne Passou muito perto Mano Passou muito perto E o Juizão Está marcando mais Uma falta Para o Porto Será Aliás Para o Esporte Será que vai ser O Garra Dali Cara Agora está muito mais perto Do que aquele outro chutaço Vamos lá Na torcida Ah Não deixou Mano Ele era mais de longe Mas essa é uma grande chance Vem cobrança Explodiu Na barreira E o goleiro pegou Segundo tempo Manos Olha só Olha só Olha só Passos Ferreira Parou nessa defesaça Chute rasteiro Moleque Que defesa difícil Grande 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 Defesa do Garra A melhor da taça de Portugal Com certeza Tem mais uma E a gente só acompanha É tiro de meta Mas véi Que defesa linda Mano Não vai mostrar ali No replay da jogada Mas o Garra Foi sensacional Enfiada de bola O Garra marca Chute Gente Atrave Mais uma vez Chegando Com muita liberdade O Passos Ferreira Olha só Mano Os caras estão olhando jogar Estão olhando A gente está esperto ali Atento E não deixa passar nada Vai o Rui Pires Meteu ela na área Tira a zaga Vai sobrando Ivan Marconi Ainda o Passos Ferreira Cruzamento Tira a zaga Mais um cartão amarelo ali Para um jogador do Passos Ferreira Segundo tempo Está ficando polêmico Os caras já tem Alguns jogadores Pendurados E essa falta aí Pode ser o Garra De novo Será que mais uma cobrança Do nosso paredão Vamos ficar ligado Vamos ficar Ah mano Não deu O Garra realmente É para chute de longe Olha aí a cobrança Cruzamento na área Sobra com o trincão Ainda tem o esporte Mais uma bola Nossa senhora Não sobra uma E recupera O Passos Ferreira Bora voltar aqui para o gol Porque senão complica A nossa vida Olha o cara ali Preparando Já tocou O Garra está ligado Vem bola Vem bola Tocada Pelo amor de Deus Não Não Quase que ele perde Volta para o Garra Bique lá para frente Vamos respirar Bola lançada Vem ali Tirou a zaga Mais uma Para o Passos Ferreira Cruzamento perigoso Gabi Garra Garra Tem bola hein cara Olha o chutão do Garra Sobrou para o trincão Abriu no Pedro Gonçalves Vamos Vamos Bate Bate Toca 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 Vai 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 Mano Olha aí o primeiro título Da nossa história Depois de pegar Simplesmente Absurdos Nesse jogo O trincão Foi lá E fez um a zero Para o Sporting O Garra Ídolo Eterno E a gente está com a braçadeira A gente que vai levantar a taça Se eles não chegarem de novo Aí eu estou sem voz Vai acabar o resto da voz Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir Nesse momento 89 minutos Vai dar noventão Bola ali na frente Segura Bate Ele perde a chance Mano A chance do 2 a 0 Se liga Era uma boa jogada Era um excelente lançamento Ele chegou dominando Ficou sem ângulo Mas descolou o escanteio na malandragem ali Vai ter mais uma jogada A gente fica olhando só de longe Cara Bate curta para segurar Mano Faltam dois minutos Já cresce Simo Olha o goleiro de novo O cruzamento veio forte E a cabeçada Foi por cima O goleiro nem chegou a tocar nela Agora eu acho que vai acabar O juiz vai dar mais um ataque Ah mano Do céu Vai deixar mais uma jogada para os caras E eles estão dominando Rifa para frente Bica 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 Manda para longe Manda isso garoto Pode acabar Juizão Pode acabar Acaba Acaba Fim de papo Finalmente o nosso primeiro título na carreira Aos 23 anos de idade Quase 7 anos como profissional O Garra já chegou em algumas finais Mas nunca tinha levado Agora a gente pode garantir que sim Essa taça é graças às defesaças que a gente fez nessa partida E olha aí o capitão Com a braçadeira e tudo Agora eu quero ver aqui nos comentários Quem disse que eu fiz errado não aceitar aquela oferta do Real Madrid E seguir aqui pra tentar o primeiro título da carreira Deu certo mano Deu muito certo E olha o Garra ali mano Agradecendo o apoio da torcida Ele vai pra pegar a taça Já pegou E vai ser a taça da Champions League Asiática Tá bugado ali mas não importa É o nosso primeiro título da carreira Carimba que é top mano Carimba que esse goleiro ainda vai ser eleito o melhor jogador do mundo Olha só ele pegando ali moleque Tá tirando onda e não entrega a taça pra ninguém né Falou essa é minha Essa eu não divido com ninguém Pra provar que era o primeiro título da carreira Agora que acabou a Liga Portuguesa A gente venceu o Vizela por 1x0 E ficamos a 10 pontos do segundo colocado O Garra subiu mais um ponto em overall Ele tá com inacreditáveis 86 Tu tá de sacanagem pro meu lado Olha só o que temos O Garra Eleito goleiro da temporada Molecada Tá lá rapaziada Primeiro título na seleção assim Dos melhores jogadores Gabi Garra O Gonçalo Inácio defensor E o Trincão Atacante Anúncio pra Copa do Mundo O Garra tá convocado O próximo episódio tem a Copa do Mundo Fica ligado Se eu tiver voz A gente grava ainda amanhã Tamo junto E até lá